Yeah Yo Baby Baby Marcos Móvis What it do Uh Yeah, 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 yeah Nem imaginas, és muito broke então não opina Se perguntarem diz que é minha prima Tô em beque com bombas e mina É minha vida Minha cara pinha, minha cara linda A caipirinha, a cervejinha A beira maranata na piscina Adida de Dior Oh, oh, já quer se pô Oh, oh, eu liguei pra minha ex E lhe disse sem dito ao melhor Oh, oh, as histórias que contas Só bocas, babetes Tua pica, só cola No boy, batex Corri com alta, baby, confesso Castigo eu não mereço Ainda te fiz um favor porque boy Sem chifre animal indefeso Me chamam de cão essas pulgas Me distraio e tão atrás de mim Eu manipulei açúcar E o verso bateu mesmo assim Zambi sapi Brincarem no parque Na metade Tudo pela squad Zambi sapi Zambi sapi Zambi sapi Zambi sapi Não tem bala Só o meu guarda é maior que a tua sala Se eu pus em miga não vem me dar rala Comigo sob e desce tipo tô no Impala Pede sempre em coleção de Gabana Enquanto o Heira fala mal meu cachê só dispara Rap é mais caro do que tu tem nesse país Meu cachê daqui a pouco vai ser igual a Dead Masia Gana sapi Oh my god Tô no spot Baby tu tas a vontade Tem champanhe Tem ciraco Tudo na conta da squad Tô com gang Mãe ninguém Culpa nos na novidade Não preciso de chachar Ela sozinha se parte Baby não me pedo ou não dou número um Tudo que eu lanço vai pra número um Tenho dando os hits aqui no momento Heiras todos to a matar um por um To a fazer cake Esse vosso idolo ainda usa Nike fake Eu não sou colega da Street da New School Tenho deal com a Universal Eu sou colega do Drake Bitch Zambi sapi Brincar é no bar Não é metade Tudo pela squad Zambi sapi Zambi sapi Zambi sapi Zambi sapi Eu sou peço angana Eu sou peço angana Mas saúde mais grande Vida longa minha mama Eu sou peço angana Eu sou peço angana Ou moas manos pegam babies lindas e a nenhum deles é feio Também numa make up mais eficaz que um bolso cheio Nem imaginas Unem umas tropas tipo barril e pipa Olha mando embora se amboa complica Porque é uma honra ter a minha companhia Minha nossa A cega é tipo mosca Sou mais assediado que a maioria das moças Mas não tão preparados para lerem esse texto E a verdade dói ser sincero é meu defeito Só se ela for da minha família É que alguma chora e chega a ser mais importante que dinheiro Eu vendi um carro vou comprar três Mano eu não maio nem no meu mês Olhei pra tua vida vi que sou blesso E sou grato por nãoção de vocês Oh yes Zambi sapi Zambi sapi Zambi sapi Zambi sapi Zambi